Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver o memorando do ministro Clarencio sobre mudanças fundamentais no padrão de desencarne e de reencarne aqui no planeta Terra. Vai ser muito interessante a gente analisar este memorando dele, porque ele diz que as reencarnações sairão do padrão de provas e expiações, vai ter alterações no tamponamento e na hereditariedade. A gente vai entender tudo isso, é claro, na desencarnação. Nós teremos mais tempo na juventude e maturidade, menos tempo na velhice. Também terá mais liberdade o nosso espírito. Aqui na matéria a gente vai ver em quais condições e situações. Nós também vamos falar sobre despertar das potencialidades que a Nova Terra permitirá e características da eternidade que poderemos desenvolver. Então sejam muito bem-vindos e vamos analisar juntos isso tudo aqui. Eu fiz este apanhado de informações, de um livro que eu estou lendo no momento, e o ministro Clarencio sempre traz observações maravilhosas que eu fico com vontade de compartilhar aqui com vocês. E hoje ele fala assim, que a reencarnação sairá do padrão de provas e expiações. Vamos começar por aqui. Ele diz, já as vibrações que nascem de uma ordem superior, como os casos de amigos no mundo causal, necessitam de novas leis de renascimento para mudar as realidades atômicas e materiais do atual padrão que a Terra oferece. A gente vai falar sobre eles. É por isso que, ao reencarnar, precisam de nossa intervenção direta para usufruir desses recursos em seu próprio favor. A gente vai ver, né? Porque a gente sabe que milhares de espíritos muito evoluídos vão encarnar aqui na Terra até o ano de 2030. Claro que vão continuar, mas tem uma leva programada para esse período. E claro, espíritos com mais mérito têm uma envergadura espiritual mais elevada e já desenvolveram seus potenciais no universo. E quando desenvolvem potenciais no universo e têm o mérito para utilizá-los, é necessário um corpo, um veículo que atenda aos quesitos de poder expressar aqui neste mundo essas características espirituais. Por isso, as modificações no reencarno, as modificações na estrutura do corpo, para que esses espíritos com mais mérito possam vir e se expressar na sua totalidade aqui na nossa matéria. A gente vai ver, então, mudanças no tamponamento e na hereditariedade. Onde que o Claríncio quer chegar com isso? Ele quer esclarecer que, neste trabalho de transição planetária, uma das coisas que mudará é o que já está sendo implantada no orbe. É uma característica reencarnacionista. Os renascimentos na Terra vão sair deste padrão de expiações e prova para se afinarem a padrões de mundos mais elevados, que favoreçam a predominância do espírito sobre a matéria. Aqui ainda predomina a matéria sobre o espírito. Por quê? Porque os seres que vivem aqui ainda vivem em suma para a matéria. Não vivem para o espírito eterno. Vivem para sustentar a matéria, manipular a matéria, vender e comprar a matéria, depender da matéria, comprar, alocar a matéria. Tudo é em falta da matéria. E não. A nova Terra, os novos momentos da Terra é a vida para o espírito, para desenvolver as potenciais e características eternas do espírito e não o passageiro da matéria, bem como a nossa identificação, não com as coisas transitórias e passageiras da matéria, como este corpo, e sim a nossa identificação com o mundo maior e a vida eterna. Características que favoreçam a predominância do espírito sobre a matéria e não o contrário, como a gente vê hoje aqui na Terra. Processo este que pede novas leis de ação material dentro das dinâmicas de funcionalidade. Este projeto está nas mãos dos responsáveis por essas mudanças e devem se fixar no orbe por volta do primeiro centenário do milênio que nasce. A matéria passará a ter menos encargos na nossa vida. Hoje a gente vive muito em função dela. Lavá-la, arrumá-la, ajeitá-la, tirar o pó e tudo mais. Vocês sabem o quanto a matéria demanda tempo do espírito, né? E numa vida para o espírito, essas questões serão alteradas. Ele diz que o tamponamento e hereditariedade, né? Que tamponamento é as nossas limitações que a gente traz. Os bloqueios, o véu do esquecimento sendo um deles, né? E se tem um corpo mais elevado, mais avançado, é óbvio também que os tamponamentos diminuem e caem, né? Por exemplo, o véu do esquecimento não é um dos que são pretendidos deixar de lado. Porém outros, como mudanças de reações, né? Porque o nosso corpo ainda é bastante ligado ao primitivo, né? Ainda é bastante reacionário, né? Os impulsos chegam, não conseguem serem filtrados direto pelo nosso cérebro, pela parte lóbulo frontal do cérebro, e a gente acaba se tornando seres muito reativos. Mas isso é reflexo do nosso ser em evolução no universo, que ainda também é bastante reativo. Outra característica a diminuir é a hereditariedade. Olha o quanto que a gente traz de informação genética dos ancestrais, que não apenas nos trazem as características biológicas que vamos expressar, mas também nos trazem questões emocionais, dores, feridas e crenças bastante limitadas através do nosso DNA, né? Que a gente repete os padrões familiares. Mas olha quanta cura que nós já estamos fazendo na nossa geração, né? Através de tantos anos participando de terapias, constelação familiar, se desvencilhando e tomando consciência de todas as dores ancestrais do passado, de todas as questões que não foram vistas, e que nós estamos limpando esse campo da hereditariedade para os nossos descendentes, que vão pegar um campo muito mais leve, ou seja, se libertando das questões de hereditariedade também, permitindo com que eles possam se expressar de forma mais livre, mais liberta, mais verdadeira dentro da essência, sem que a carga genética das dores familiares, os incidentes ocorridos na árvore genealógica, né? Venham afetar e prejudicar todas as prosperidades que o ser tem aqui na Terra, né? Vamos começar com as alterações na desencarnação, porque ele diz que a morte tem sido um assunto muito perturbador. Para muitos, por gerar transformações, nos convidaram a pensar mais profundamente perante a vida universal. Ele diz que haverá transformações, porque se a reencarnação sofrerá mudanças fundamentais, não seria diferente com a desencarnação. Ambas passarão por transformações acompanhando as necessidades do espírito imortal, em seu próprio caminho de despertar interior, que editará as características dos nascimentos e mortes. Então, essa nova característica trará que as encarnações acompanhem as necessidades do espírito imortal, né? E quais são essas mudanças, quais são essas transformações? É mais tempo na juventude e na maturidade. Com o desenvolvimento da ciência médica, a formação do corpo físico e as gestações diminuirão e dispensarão parte do tamponamento da consciência. Fenômeno que se torna cada vez mais dispensável para adaptação a idiomas, etnias e culturas. A gente não fala que as crianças parecem que já nascem sabendo tudo, já nascem sabendo digitar, já nascem sabendo falar. Pois é, exatamente isso. E isso vai aumentar cada vez mais, porque esse tamponamento, esse véu, vai se tornar cada vez mais fraco. A passagem pela infância, cada vez mais rápida, e as crianças já vão nascendo sabendo das coisas. Elas não vão perder todo aquele tempo que se perde na fase de criança, aprendendo, demorando muitos e muitos anos, reaprendendo tudo que o espírito já sabe. Fazendo a matéria, aprender tudo aquilo que o espírito já sabe. Para o espírito, isso é uma perda de tempo. Então, com esse menor tamponamento, mais rápido essa fase será superada. Aliás, como ele diz, esses itens estão caminhando a passos largos para uma anificação. No novo desenvolvimento fisiológico, a passagem pelas fases da infância, juventude, idade adulta e velhice serão alterados. O maior período de tempo de existência será usufruído nas fases da juventude e da maturidade. E a infância e velhice serão mais curtas. O que é a gente tradicional mesmo, de mundos mais avançados, onde já não existe mais o período da velhice. A pessoa troca o veículo ao momento que outras necessidades as chamam. Os veículos duram muitos e muitos anos. A gente tem relatos de espíritos que ocupam o mesmo corpo por 800 anos. O corpo, obviamente, não envelhece. Aqui na Terra, ele envelhece. E, claro, o período da juventude também. É muito mais curto sempre, porque é só um período de adentrar aquela nova matéria e não precisará passar por todos os percalços que passam aqui no mundo expiatório. Olha só! Diz que mais liberdade para o espírito isso resulta, porque o espírito transformará a forma como conduz a sua existência, podendo prolongá-la em decorrência dos projetos que esteja executando, bem como terá autoridade de sair dela para cumprir missões diferentes no plano espiritual. E até mesmo em outros mundos. Esse modo de viver tira da morte o caráter deprimente e doloroso e a transforma em portal de libertação do espírito. O que já é, né? A dor decorrente das separações pelo desencarne não existirá. Pois, além da certeza de mortalidade da alma, a comunicação entre os dois planos será algo rotineiro. Nessas condições, ninguém se sentirá desamparado. E também ele fala sobre o despertar das potencialidades. Ele diz que a perspectiva do mundo de regeneração é o despertar das potencialidades de cada ser, dando-lhe condições de perceber que seu existir transcende o corpo físico, os papéis que exercem e a personalidade que assume temporariamente, passando a obedecer ao comando íntimo fundamentado nas suas forças espirituais. Isso é a nova terra mesmo, né? É o ser perceber que não é a matéria e nem nada dela. E que é tudo o que é, que há de eterno. E por isso as características da eternidade. Nascer, morrer e renascer terão propriedades muito diversas das que conhecemos hoje. O espírito é a representação da presença de Deus. E quanto mais nos aproximamos da nossa natureza essencial, mais autonomia teremos perante a matéria para conduzi-la de maneira natural e objetiva, aproveitando seus recursos e qualidades para o benefício geral. A morte será, então, amada e respeitada em seu real significado, pois só quem sabe morrer para a superficialidade abre-se para viver a essencialidade, encontrando sintonia com a vida plena que se faz com as características da eternidade. Muito interessante este nosso memorando aqui do ministro Clarence sobre as mudanças e alterações nos padrões de encarnação e reencarnação na Terra regenerada nos próximos décadas, nos próximos 100 anos. Pessoal, agradeço demais a tua presença. Aperte este botãozão para se inscrever aqui e a gente conversar muito mais sobre evolução no universo. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!